Fala aí galera do blog, beleza? Estou aqui com o Pagenad. Beleza? Vocês lembram dele do rote do leitor? A gente vai fazer um unboxing, uma compra que a gente fez junto lá no Five Star. Nosso queridíssimo Alex. Querido de todos. A gente fez a compra dia 17 de novembro. Eu tive uns problemas que algumas coisas eu queria tirar para baixar o frete e tal. Ele acabou mandando acho que na semana do Natal. Um mês, mais de um mês só para mandar. Só para mandar. Só resolvendo e-mails que ele respondia errado. Respondia coisas que não tinha nada a ver, mandava valor, mandava outro valor. Ficava nessa briga. Aí ele mandou. Depois de um mês ele mandou. É, depois de um mês ele mandou. Aí ficou dez dias na receita. Dez ou onze. Dez ou onze dias na receita. Chegou hoje. Hoje dia onze de janeiro. Foi taxado. Infelizmente... Ficou taxados em quanto? Ficou taxados em... Centro de lavar e fumaça. Cinco e sessenta e dois reais. Vinte e nove centavos. A trolha foi grande. Ele mandou como glass vase, certo? Não falou molasses, nada. Valor de... Quarenta e sete dólares. É. Mas com o frete ficou cento e um. Cento e um. Aí ia ser taxado por acredito. Bom, acho que é isso né? Vamos... Vamos abrir. Essa compra aqui tem um garguinho de novo. Comprei um Farida. Farida. Tem fumo, tem abafador, tem carvão. Tem abafador, tem carvão. Várias paradinhas. Que bonito. Como é bom né? Foi cinquenta e quatro dias de espera também né? Se não vier. Vamos lá. Esse aqui é do pai ó. Esse é meu. Starbuzz Esk Purple. Purple. Esse aqui acho que foi o que eu pedi. Fantasia Ice Mint. É muito bom. Esses potinhos. Esses potinhos pra cortar em dias tá? Normal. Baratinho lá. É legal esse pote. Ajuda bastante. Um roxo. Um roxo. Um roxo. Um roxo. Um fumari. Um fumari. De gift. Que beleza. Um fumari white gummy beer. É. Essa é bom. Essa é bom. Essa é bom. Aqui. Colocar as coisas aqui sobre a mesa. Abafador. Um roxo. Egípcio. E bem amassadinho. Tudo bem. Tá bonito. Esse aqui é o Egipto né? Egípcio começou a abrir. todo mundo conhece, quem todo mundo conhece, quem gosta, você acha que é seu, não é? Ah, um bucafina rubi roche, deu, aqui uma caixa de coco janta 108, carvão bom, estou usando bastante, outra caixinha, mais uma caixa, estava acabando o carvão, sabe? Três caixinhas, é um kit lá que tem com 10 dias, aí fica mais barato e tal. Esse aqui é seu, esse é meu, um Starbust coco jumbo, sensacional esse aqui. Ó, sem cheiro, muito bom. Rapaz, isso é um perigo. Essa aí, belezinha, começou, mangueira que vem com farinha, não sei o nome dela, é estilo Rainbow, só que um pouco mais bem acabada. É, tem uns detalhes diferentes. Ah, é da Cayenne. Cayenne? Ahn... Tem mangueira farinha, não tem mangueira. É, estranho, achei que era uma mangueira farinha, mas muito bonita. Depois eu vou gravar uma revista para lançar. Pegador? Pegador Cayenne no agente. Não serve para nada. O que é esse? Aqui é esse, vamos deixar para o gosto. Limpar a haste. Limpar vaso? Limpar vaso. Normal, né? Sempre tem que vir. Aqui, esse é TSS também. Também, a Rocafina Pineapple. Sensacional. TANGIRS, novidade. F-LINE. A NOSBERRY. Vamos ver qual que é essa parada. É... Mais uns? Acho que... Ah, aqui é um... Um liftzinho. Que se tralha. Fiteiras, carvão de pólvora. Com uma faca de abacaxi. E uma faca de laranja. E um protetor de vaso. Legal, legal. TANGIRS. Peach Ice Tea. Peach Ice Tea. Lusk, que é meu. Esse é do Gabriel. Um da linha Noir. E Tropical Punch. Muito gostoso. Cerejinha. Esse aqui é o prato da criancinha. Mais nada. Olha só. Caraca. Bem fundo, hein? Fundinho. Um relevo aqui. Tem nada escrito. Umas ondinhas. Bem bonito. Um pouquinho menor que tá caindo, eu achei. É. Ele é um pouco menor, só que ele é mais fundo. Mais fundo, é. Bem bonito. O material é o mesmo. Excelente. Hum, vamos lá. Esse aqui foi um dos motivos de eu pedir essa erguilha. Eu achei muito lindo. Bem embalado também. É. Como assim. É. É. Bem além. Acho que o bolho é pra caramba. É. Aqui. Tem que usar. A Jumbo. 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 Clear Gold. É toda transparente, com os desenhos dourados, mais bonitas. É bonita. simples mas bonita. E agora, o que importa? A parte, esse Farida, no site do Alex não tem nome nenhum, só tá Farida Gold. Ainda tava pesquisando, em outros sites eles dão o nome de Farida Flora, o nome da Cestina. Melhor comprar com Farida Gold, né? Quem não quiser comprar no Alex, tem no Mahir também, do Nazarroca. Vai 100%, cara sangue bom e super atencioso. Vamos lá. Bonito. Bonitão. Ele tem 32 polegadas, deixa ele pipoca dentro. Celular, lógico. Toda minha review toca o celular. Ele é dourado, tem as escritas Farida aqui. Bem bonito. Os detalhes, as bolinhas com os desenhos. A haste de cobre. A haste de cobre aqui, tem a bolinha. Vou colocar ele. O detalhe de respiro dele é meio padrão, né? Não é bom. Porque ele é egípcio, né? Respiro normal. É maciço? Ele é pesadinho, acho que é macicinho. É, bem pesado. Mas é bem bonito. Boa compra aí do Gabriel. Vou dar uma pulidinha nele, deixar ele zero. trincando. Borrachinhas egípcios e tal. Tudo certo. A entrada deixei meio pequena. A entrada parece ser menor que a entrada do cara, né? Mas ela é... Não sei. Vamos ver, né? É. Depois eu vou gravar um review completinho. É, completinho dele. Vou botar aqui no lado. Aí. Tá bonito. Meu novo brinquedinho. Isso aí. Valeu, galera. Vou começar. Essa unboxing aí. Mudando um pouco o meu conceito sobre o Alex. Me irritei bastante com ele, tá? É... Se for pra comprar... Só se for uma coisa muito exclusiva dele. Você não consiga pegar em nenhuma outra loja, entendeu? Porque... Duro do Alex é que ele tem tudo. É, é. Tá? E muitas coisas que ele tem na loja dele, é difícil de encontrar em outras. Então o pessoal acaba tendo que comprar com ele, passando um ódio, um desgraçado. Aí eu só comprei porque o Gabriel falou que ia comprar e... Falei, ó. Vou pegar algumas coisas também. Porque se fosse pra comprar sozinho, eu não compraria. Até porque o Gabriel já tinha conseguido comprar e eu já tentei três vezes e não consegui. É. Aí, resolvi pegar com ele. Melhor assim. É, mas é. Pelo menos chegou tudo inteiro. Acho que não... É, pelo menos veio tudo certo. Acho que não faltou nada. Mas é isso, então. Aí fica a seu critério. Que ele vai passar estresse ou não, né? Vai da sorte. É. Bem da boa vontade dele. É. Porque... Foi meio demorado pra ele mandar a compra. Acho que é isso, então. Valeu, galera. Acesse aí o fórum. E a gente vai... Acho que a gente vai gravar uma review aqui embaixo. Vocês vão ver a review de um... Um outro filminha do Pag aí pra vocês darem uma olhada. Que ainda não tem no blog. É. Novidade. Falou. Um abraço, rapaziada. Valeu. É isso aí. Bonito. Bonitinho. Caralho, é pesado, velho. É. Falei que era maciço, safou?